Abertura Abertura Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Mas se cumprir a profecia, de luz enchendo a terra inteira, o que do Pai no eterno Senhor, eternamente foi gerado. Amém. Escolhe a Mãe em nosso mundo, sujeito ao tempo que é criado. Ele se esconde em carnaval, pressurde nossa salvação. Para que o sangue do inocente trouxesse aos crimes o perdão. Verdade em carne concebida, num seio virgem sob o céu. A vossa luz é dada aos poucos. Ai, busca a luz que vem do céu, em vós humilde coração. Serva de Deus, vos proclamais. Agora sois do céu, rainha. Seja patrona dos portais. Glória e louvor a vós, Jesus. Glória e louvor a vós, Jesus. Da Virgem Mãe por nós nascido. A voz ao Pai e ao Espírito, louvor eterno é devido. Amém. A esposa de José, Virgem Maria. Amém. 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 Para mim foste sempre um socorro, e vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O anjo Gabriel foi enviado. A esposa de José, Virgem Maria. Amém. És bendita entre todas as mulheres da terra, e bendito é o fruto que nasceu do teu ventre. Amém. 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 Luzes e dias, bendizei o Senhor, a Ele glória e louvor eternamente. Luzes e trevas, bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terras, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. A Ele glória e louvor eternamente. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. Filhos e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. Almas e rebanhos, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e rebanhos, santos e rebanhos, bendizei o Senhor. A Ele glória e rebanhos, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias e Asarias, louvai-o e exaltaio pelos séculos sem fim. A Ele glória e louvor eternamente. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos, exaltaio pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. A Ele glória e louvor eternamente. És bendita entre todas as mulheres da terra. e bendito é o fruto que nasceu do Teu ventre. A Santa Virgem concebeu, dando o Seu consentimento, permanecendo sempre virgem, deu à luz o Salvador. Amém. 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 do Senhor em sua boca e espadas de dois mumbis em sua mão para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes para aplicar-lhes a sentença já escrita eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém A Santa Virgem concebeu dando seu consentimento permanecendo sempre virgem Deu à luz o Salvador Jesus Cristo, existindo em condição divina não fez do ser igual a Deus uma usurpação mas ele esvaziou-se a si mesmo assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens e encontrou-se com aspecto humano Maria alegra-te, ó cheia de graça O Senhor é contigo Maria alegra-te, ó cheia de graça Maria alegra-te, ó cheia de graça O Senhor é contigo És bendita entre todas as mulheres da terra e bendito é o fruto que nasceu do teu ventre O Senhor é contigo O Senhor é contigo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Maria alegra-te, ó cheia de graça O Senhor é contigo Pelo amor infinito com que Deus nos amou Enviou pro Seu Filho uma carne semelhante A carne do pecado Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque o Seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento obra ao nosso Pai De conceder-nos De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profetas Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os Seus caminhos Anunciando ao Seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Pelo amor infinito com que Deus nos amou Enviou no Seu Filho Numa carne semelhante A carne do pecado A solenidade da anunciação do Senhor Que hoje celebramos Marca o início da nossa salvação Cheios de confiança Oremos a Deus Pai Interceda por nós A Santa Mãe de Deus Assim como a Virgem Maria recebeu com alegria A mensagem do anjo Fazei ao Deus que recebamos com gratidão o nosso Salvador Interceda por nós Interceda por nós A Santa Mãe de Deus Assim como olhastes para a humildade de vossa serva Lembrai-vos e tem de compaixão de todos nós Pai de Misericórdia Interceda por nós A Santa Mãe de Deus Assim como Maria a Nova Eva Obedeceu plenamente a vossa palavra divina Cumpra-se também em nós A vossa vontade Interceda por nós A Santa Mãe de Deus Que a Santa Virgem Maria Socorra os pobres Ajude os fracos Console os tristes Reze pelo povo Proteja o clero Interceda pelas mulheres Em seu devotamento Interceda por nós A Santa Mãe de Deus Interceda por nós A Santa Mãe de Deus O Evangelho O Evangelho O Evangelho Que a Santa Mãe de Deus recebe-nos O Evangelho Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos do mal Ó Deus, quisestes que vosso verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor Que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Amém Amém